Aê, DJ Marques é esse, moleque da supura caralho Ela é gostosa, gostosa, gostosa Foda-me a dor, ela é diferente Tipo balão, subiu pra minha mente Tipo balão, tipo balão, tipo balão Subiu pra minha mente Ela é gostosa, gostosa, gostosa Foda-me a dor, ela é diferente Tipo balão, subiu pra minha mente Tipo balão, subiu pra minha mente O barulho das nove, essa foda aqui na mente Vem maldade, sentando, é picando, é picando, certo Vai sentar no bom rodado Vai sentar no bom rodado Vai sentar no bom rodado Sem praian, vai sentar no botado Sem praian, vai sentar no bom rodado Sem praian, vai sentar no bom rodado Amém.